Tô lixado Oh! 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 Tô lixado, eu não sei se ninguém Ah, vai te lixar! Vai te lixar! Vem cá, maldito! Vem cá, maldito! Vem cá! Sai! Não, fica sem espada, isso não vale! Caraças! Corre, gente! Corre, gente! Corre, corre, corre! Vem cá! Fala, moleques bonecas e beleza! Resendível aqui! Salve, seres humanos! Aqui quem fala É o Educoffi! Boas, pessoal! Hello, people! Aqui é o Afrin! E, bom, galera, estamos aqui em mais um Morph Hide and Seek! E, cara, o de ontem Já foi épico, né? A gente já Jogou com One Direction E foi bem legal! Caso você não tenha visto Vai estar um link na descrição pra vocês darem uma olhada E também uma playlist Pra vocês verem todos os Morphs que a gente já fez Que foram muitos, beleza? E também o de hoje É de um mod sensacional O mod do Shrek, galera! O Ogrão, conhecido! Eu tô bonito, Resendente! Ok, deixa eu dar uma olhada Nossa! Aqui, ó! Educoffi! Não, eu quero saber se eu tô bonito! Edu, Edu, você tá lindo, Edu! Ah, não! Seu nariz esqueceu! Seu filho da mãe! Ah, desculpa! Meu Deus do céu! Não era pra mentir! Tá bom, meu caso! Nossa, caso! Vou comer você agora, velho! Hoje eu tô me sentindo esperto! Eu sou um biscoito anjo! Eu vou! Cadê? Ah, você é o anjo aqui! Achei que você era esse daqui! Eu já tava preparando pra comer a cabeça desse daqui! Resendente! Oi! Eu sou o cara mais esperto daqui ou não sou? Você... Ah! Então, galera! A gente escolheu as pessoas, assim, pra cada personagem, né? Tipo, que ela não tem uma característica! O do Afren é o... O burro, né, velho? O Afren, ele tem... Brincadeira, galera! Mas, vamos lá! O mod de hoje é o Shrek! Tem vários mobs aí que vocês conhecem já do filme, né? O biscoito, o Shrek, o burro, a Fiona ali, que vocês podem ver! E também... Tem outros, né? Caso vocês queiram aí o mod... Eu já fiz um review desse mod, então... Tá no meu canal! E... E é isso! O anjo! Você vai parar de voar, né, anjo? O anjo tá empolgado aqui! Eu vou comer esse caso! Eu vou comer! Mas, beleza, galera! Então, vamos lá! Quem que vai começar a ser o Seeker de hoje? Pô, Joaf! É, é... Vamos deixar o burro de... De... De Seeker! Que talvez a gente fique até o vídeo inteiro, assim! Pô, talvez para a minha mão, cara! Olha aqui! Olha aqui, cara! Não, não dá, não dá! Beleza, eu vou contar, viu? Ah, não! Dá sim! No Shrek dá! É, no Shrek dá! Exato! Vai! Pronto! Vou contar, viu? Vou tentar contar em burrês! Pera aí! Nossa senhora, velho! Nossa, é um porco isso aí, não! É um burro! Eu não sei como é! Pera aí! E... 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 Só... Por favor, só conta! Só conta! É, tá bem, acho! É! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Lá vou eu! Será que eu acho vocês hoje ou não? Hã? Será que eu acho vocês hoje ou não? Porque eu tô meio burro, né? Isso aí não, velho! Tomara que você ache! Ó! Deixa eu ver ali Você percebeu que a gente tá no castelo? Calma aí Calma aí, o Afren, você tá de quê? Eita, tava de burro Ah, tá Tá explicado Pronto, agora não tô mais de burro Agora tô inteligente aqui Agora ele tá de Afren Mudou alguma coisa? Caramba O que você tinha falado, Edu? Que a gente tá no castelo Você viu? Reparou? No castelo no filme No você mesmo, velho O castelo de tão distante Ali atrás, eu não sei se de onde você tá Dá pra ver What the fuck? Essas podem me entoper, meu Deu um soco pra cá de mim Agora Cazão vai lá Cazão vai tentar procurar a gente É porque, Cazio Quando você tá de Moth Você pega a vida do Moth, entendeu? Caraca É mesmo, você tava com quatro de vida, acho Caramba Deus do céu Então, se eu estiver aproximando Vocês já fogem, entendeu? Porque aí eu já percebo até que é Cadê você? Eu tô aqui no tão, tão distante Castelo Ah, eu vou sair matando todo mundo Eu acho que eu já te vi Eu acho que eu já te vi Tem uns mob que fica fazendo barulho estranho Vocês já ouviram isso? Meu Deus Eu acho que eu já Onde você tá, Rezende? O Cazio, eu acho que a gente tem por esse lado aí, Cazio Achei alguém Achei alguém Achei alguém NÃO Não sei, meu Esses biscoitos ficam por baixo da árvore, eles Caramba Sai do meu pântano O Cazio Nossa, olha atrás de um Nossa, o Afrin, meu Deus Mata tudo Achei, achei alguém Achei alguém Achei alguém Achei, achei Achei Achei, aqui ó Eita, caraca, Cazio Aqui é o burro, Cazio Vai, puxa o rabo do burro Edu Pega no burro, pega no burro Corre Me ajuda Pega o burro Você é o Shrek, não é? Cadê meu amigo agora? Cadê? O Shrek não é seu amigo, cara Ele não gosta de você, burro NÃO Ai, caraca Ai, caraca Corre Ai, caraca NÃO I, caraca Droga Eu acho que acabou pra você Ó, o interessante É que todo mundo fala mal do burro Mas todo mundo quer ser ele, né? É lógico, né, velho É lógico Ele é um porco burro, mano Então Cara, desde um, né? Ele é um porquinho burro Eu acho que o Edu Ele tá no Shrek, gente Eu acho que esse Edu Tá estranho aqui Matou Boa Eu vi que uma Fiona Tava olhando muito pra uma bolacha Aí, um biscoito Galera, então Agora o Kazi foi pego primeiro E como as regras mandam O Kazi vai ser o Seeker da vez Kazi, você tá preparado? Ô, gente O Kazi falou de biscoito e bolacha Fiquei em dúvida Você já escreveu certo é qual? Biscoito ou bolacha? Você acredita que eu falei isso no meu vídeo? Eu juro Nossa Eu discuti isso E eu falei, velho Que bolacha é o recheado Biscoito é o que não tem recheio Não, eu acho que é o contrário Porque bolacha é de água e sal Ah E o Edu pegou num ponto Que eu nunca tinha pensado Eu concordo nisso que o Edu falou É mesmo Acho que é biscoito mesmo Biscoitinho, tipo Tem mais cara de doce o biscoito Aham Caraca, que droga, velho É estranho esse negócio aí Ah, três Dois Não, não, não Pera, pera, pera Ah, se assustaram agora Já está, já estava, já estava Do jeito que Kazi fala Vai, três, dois, um e começa meu deus meu deus eu acho o casio casio diz por que você ta de burro não to de burro por que você ta só de skin de barba o filho também nossa o casio ta se engraçando ele com o shrek ei uma estrategia boa pra se esconder gente é uma pessoa spawnar vários do outro mob e ele ficar com o of diferente meu deus do céu vamo la sei la você ta de fiona não fala ah não perdoa perdoa pelo amor de deus e agora já era agora ferrou a casa caiu ai ai agora vamo la vamo la vamo ver eu não to nem vendo o casio eu também não o casio ta na china eu to vendo vocês foram pra qual da final o casio meu deus casio muda skin não mudo nada você não ta usando morph eu to usando morph eu já não tenho aqui a skin do burro burro s2 casio meu deus o filho da mãe o bairro carassi onde é que vocês tão não sei vocês tão todos eu já disse que não sei o casio o casio é o sicker mais lerdo que a gente tinha aqui é olha que lixada vai com a espada de madeira vai com a espada de madeira é sim sim porque você falou que era muito ap ai você vai com a espada de madeira e fica melhor porque tipo quando você descobrir eu sei que ele vai sair correndo eita caraca que isso tem um boi aqui meu deus que que foi vocês não tão ouvindo um negócio não eu ouvi uma tremedeira que isso que que aconteceu meu vai explodir vai explodir eu acho que é o shwack rapaz é a barriga do shwack roncando ai caraca que filho da mãe velho meu deus nossa o cara não ronca ele tem um motor dentro da barriga dele lança oh não fala sismim a minha espada de madeira já vai acabar o casio não acha ninguém ê casio tô lixado com isto tô lixado oh oh vai te lixar vai te lixar vai te lixar vem cá maldito vem cá maldito sai eu fico sem espada isso não vale caraças corre gente corre 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 meu deus mittei 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 agora caraca vamo da uma lupa pra ele caraças eu não sei quem é quem aqui quer um pão casio meu deus toma um pão ai vai pra ajudar você a enxergar ó nossa o afran ta do seu lado casio é vamos ver então cheguei do lado dele dropei um pão meu da mãe meu eu não encontro ninguém meu o que eu faço ei vamo matar o casio calma vamo dar mais um tempinho pra ele o casio o casio ele foi pra onde? o casio ele foi pro outro lado ei como é como é o nome daquele mapa do harry potter? aquele que encontra as pessoas mapa do marota? é vamo dar um mapa desse por casio nossa senhora tem que dar um mapa da mapa da encontridão caraças meu assim é complicado meu assim não vale assim não vale tem a segunda espada de madeira que vai acabar se a sua espada acabar vou utilizar o diamante nunca soube eu acho que nem assim olha acabou a espada pronto eu acho que nem assim vou conseguir encontrar ei gente cês já perceberam que o casio ele tem 3 estágios quando ele ta no hide and seek mob tem um que ele ta muito ai meu deus se ferrou se ferrou se ferrou continua a falar continua vai acabou não tem mais estágio nenhum não acabou anda quais são os estágios então? o estágio agora que eu vou te ajudar cara eu spawnei tanto tanto biscoitinho em um lugar lá velho e eu consegui fugir do casio foi muito bom cara muito bom aquela hora nossa senhora foi muito bom ó caramba caramba agora suma só eu ferrou ferrou eu vi muito biscoito junto eu disse tem que ser ok filha da mãe caraca achei o edu achei o edu achei o edu feriu nossa apaga o bote já apaga o bote o que é isso cara você fica de biscoito por ai 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 nossa o afren conseguiu ele conseguiu me matar ai vamos lá eu to lagado né eu falei com delay do caramba com certeza eu percebi pela eu percebi pela reação deixa eu ver cara tem que ver tem que ver onde o edu ta velho mano eu to matando os burros todos aqui vocês nunca vão me encontrar porque eu estou no forno iiii caraca calma eu não quis falar isso gente eu to achando que eu sou um ogro será que é será que eu sou um ogro eu acho que não hein eu acho que ele ta blefando gente eu to achando que eu sou uma fiona nossa fiona vai ser difícil ou eu posso ser um biscoito ou eu posso ser um burro né porque o burro não sabe qual que é qual iiii caraca ta difícil mano eu to batendo tudo que é bicho aqui galera vamos cantar uma música aqui em comemoração para minha vitória em consecutivamente aqui no hide and seek sempre sou o ultimo vamos ver é sempre é sempre eu gosto de mamar no peito da cabritinha what the fuck sabe porque eu sou biscoito fei de leite aaa aqui achei achou? iiii paga o bote ai não tem muita fiona aqui não? você não acha não? eu to achando que tem vamos limpar essas fiona? vamos também vamos fazer uma limpa aqui vai ai caraca eu posso ficar se você ver alguma querendo fugir daqui já fica alerta eu to aqui vei to batendo todo mundo aqui vei eu também o negocio é que essas fiona tem mil de vida sabe nossa elas tem quarenta mil tem muita vida meu estes gaj isso incomplica mas ele não tem entendeu então se você bater muito não é ela ai meu deus não eu acho que achei eu fica com a vida do moro só que aqui ta se você não matar a fiona vai mutuar a fiona e você nunca vai encontrar a fiona verdadeira vai 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 então quer dizer que ta suspondo a fiona as fiona ta tudo me seguindo aqui já sei o que ta acontecendo já sei faz todo sentido recende as fiona original ta me seguindo beleza calma calma esse pinocchi aqui ta bugado calma então não recendi não 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 por que esse pinocchi ta bugado eu tinha visto uma vaca ali atras será que ele ta de vaca ai é contra as regras da sociedade edu não era não era vaca não o educofi ah não é você mano pelo amor de deus pelo amor de deus mesmo cara ta dificil calma esse bug ta estranho vei não recendi não mano já batei em tudo que é bicho aqui o edu sumiu sumiu vei eu to num lugar tão obvio mas tão obvio eu vou dar uma dica posso dar uma dica eu to perto de onde o seaker nasce tira a chuva vou tirar vou tirar eu acho que ele ta em cima de uma arvore cara ta dificil hein mano pelo amor de deus mesmo ta dificil velho dê a dica ta frio ta quente ta quente meu deus oh 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 ta que um binocchi bugado edu edu você tem que falar pra gente se ta quente ou frio vai ah é ele vai falar se você ta perto ele vai falar quente se eu to pra ai eu vou achar que ta quente não não ele fala quente regênio quente afro quente caso ta brincando na neve já ta no frozen mano não acaba os mob daqui vocês perceberam calma ai deixa eu fazer um teste velho aqui posso fazer um teste assim vermelho que faz bum pessoal eu não oh 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 velho ta dificil mano pelo amor de deus vocês arregam não 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 nunca galera vamos acabar com essa fiona toda estoura essa fiona velho eu vou explodir ela toda estoura essa fiona pra gente não ter problema com a fiona tchau edu é sério é sério que eu to ficando louco desista mais bonito não não eu to vendo uma fiona aqui vai estoura esses tchau edu coffee tchau paga o bote ele não ta ai gente onde que ele ta mano ele vai ser ele vai ser o ultimo eu achei ele que filho da mãe onde que ele ta gente aonde vem aqui no ele tava aqui nesse buraco biscoito o loco velho aqui ó meu deus do meu deus é sério que deus pelo amor de deus mas ok galera a gente vai ficar com o morf de hoje por aqui esperamos que vocês tenham gostado lembrando que hoje teremos mais 4 eu vou ter 4 vídeos e o canal da galera vai ter mais 3 vídeos então tipo fiquem ligados no canal de todo mundo ai eu pensei que você vai postar 5 eu vou postar 5 hoje fi caramba é mano o bagulho é louco ta torrando a manioca torrando a manioca qual horário dos seus vídeos meus vídeos é ao meio dia as 2 as 3 as 4 e as 6 buguei buguei já tchau galera e o seu horário do o meu horário o meu horário ta aparecendo na tela aqui agora é as 11 as 2 as 17 e as 20 isso ai caso e afren também vão postar mais vídeos vou postar 4 3 quais os horários as 11 as 1 as 3 e as 7 as 1 isso mesmo as 1 é o negócio lá do naruto mas tudo bem eu vou postar as 11 e meia a 1 e meia depois as 5 e depois as 7 e meia exatamente isso ai galera não é que é confuso por causa da que aqui são 2 horas diferentes então é complicado então é isso galera muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu falou e tchau